O que são os Void Memes? Uma nova categoria de meme que vem viralizando na internet, mas que está causando medo em várias pessoas, a ponto deles precisarem ser censurados. Olá, eu sou o Cid Obrabo, e hoje eu te explico um pouco sobre essa nova febre da internet. Se você tem algum tipo de tripofobia, eu tenho que te alertar para passar longe dos Void Memes. Esse novo tipo de memes estéticos contam com edições perturbadoras que envolvem vídeos engraçados e imagens assustadoras, que em muitos casos são algo envolvendo tripofobia. E não posso esquecer dos áudios, que são inexplicáveis. É melhor vocês ouvirem um pouco. Apesar de estar viralizando e ficando conhecido apenas agora, esse tipo de meme já existe na internet desde 2017, e eu vou te ajudar a lembrar. Tem um vídeo da Laranja Irritante dizendo Hey Apple, e de repente, vira um monstro. Lembrou, né? Acredita-se que o primeiro Void Meme foi feito com o Kanye West, e ficou conhecido como Kanye West Glitch Meme. E aí E aí E aí